Vou voar o gel inteiro Pra te procurar Vou nadar o mar inteiro Pra te procurar Vou me entregar inteiro Quando te encontrar Vou lançar meu barco ao mar Com teu nome pela vela Leva, vendo, leva, leva, leva lá Me leva pra junto dela Na pintura do paraíso Só eu e ela nessa tela Quem sabe amanhã Eu possa estar Do teu lado E te fazer mulher No toque dos meus beijos Na face tua Na tua pele toda no ar Quem sabe amanhã Vou lançar meu barco ao mar Com teu nome pela vela Leva, vendo, leva, leva lá Me leva pra junto dela Na pintura do paraíso Só eu e ela nessa tela Quem sabe amanhã Quem sabe amanhã Eu possa estar Do teu lado E te fazer mulher No toque dos meus beijos Na face tua Na tua pele toda no ar Quem sabe amanhã Quem sabe amanhã Obrigado Obrigado meu Deus Por essa oportunidade Obrigado todo mundo Obrigado a todos que colaboraram Todo mundo que participou Todo mundo que colaborou Com a gente Obrigado, obrigado Obrigado pelo carinho Obrigado pela energia positiva Obrigado por acreditar No sonho do Gabriel Rafael Fiquem com Deus Obrigado de coração A todos vocês E a todo mundo que acreditou Nesse projeto Muito obrigado Obrigado Quem sabe amanhã Quem sabe amanhã Quem sabe amanhã Obrigado a cada um de vocês, obrigado, 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 obrigado